E aí galera, beleza? Bora pra mais um vídeo aqui no canal, ó, cabeleira tá crescendo Demorou, mas tá crescendo, ó, raspei aqui pra fazer um vídeo pro canal do YouTube Mas já tá crescendo, já tá dando tempo pra fazer um pet agora Galera, é o seguinte, eu gostaria de pedir a ajuda de vocês, tá? Com conteúdos pra postar aqui no canal do YouTube, beleza? Então, me dá uma dica aí, alguma sugestão É bom também que não seja vídeos que eu já tenha feito Então, trata de assuntos que ainda eu não tenha falado aqui no canal Que eu acho que é super importante isso, tá? Então, peço a ajuda de vocês, beleza galera? Queria convidar a todos também a seguir minhas redes sociais Instagram e Facebook Vocês acham como Esculpindo o Seu Traco e Eric Lodete Tattoo Você encontra tanto o meu perfil profissional com as minhas tatuagens Como o meu perfil de dicas que complementam aqui As dicas que eu passo no canal do YouTube Beleza, galerinha? No vídeo de hoje, eu vou fazer uma tatu que eu acho que é o terror de qualquer tatuador Eu vou fazer um círculo, uma bolinha Só uma bolinha Uma circunferência no braço da minha cliente, tá? E esse tipo de tatu, esse tipo de símbolo É onde não tem margem de erro em hipótese alguma Então, eu vou mostrar aqui pra você O passo a passo Foi bem rápido, eu demorei acho que nem um minuto pra fazer Poderia ter feito até em um contorno de uma vez só Mas como eu percebi que não ia conseguir fazer o curso Eu preferi cortar e fazer por partes o círculo Mesmo assim, o resultado ficou uma circunferência perfeita E eu quero mostrar aqui pra vocês no vídeo de hoje Beleza, galera? Lógico, antes de começar o vídeo, convido vocês Antes que eu me esqueça, curtir Já clica no botão curtir aqui Compartilha pros seus amigos aí que gostam de tatuagem Comentem bastante Beleza? E vamos lá pro vídeo Bora! E vamos lá pro vídeo E vamos lá pro vídeo E vamos lá pro vídeo Galera, espero que vocês tenham gostado aí do vídeo de hoje Foi bem rápido, né? Uma tatu simples, porém muito difícil de fazer Eu acho que é o medo aí de qualquer tatuador fazer esse tipo de trabalho Quando é muito simétrico Eu acho que é pior ainda quando é simétrico e ainda circunferência, né? Eu acho que é bem mais difícil do que, por exemplo, fazer uma cruzinha ou algo mais reto Pra mim, pelo menos, eu acho muito mais fácil Tá, galera? Eu quis passar aqui pra vocês que isso é um tipo de tatuagem comercial, né? Que faz no dia a dia do estúdio de tatuagem mesmo É muito difícil fazer esse trabalho, né? É muito difícil fazer esse trabalho, não é fácil, principalmente pra quem tá começando Esse é um tipo de exercício que eu passo muito nos meus treinamentos, né? Eu passo muito pra quem faz parte das minhas turmas do curso E realmente ajuda no desenvolvimento e na coordenação motora Na hora que você for fazer esses trabalhos mais delicados Mais fininhos e com mais precisão Beleza, galera? Espero que você tenha curtido o vídeo Tamo junto Deixa o seu comentário aqui Pra me dar dicas pra vídeos de conteúdo Aqui pro canal do YouTube Beleza? Tamo junto Se Deus quiser, até o próximo É nóis Abraço